Fala meus brothers, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. No último vídeo nós enfrentamos os motoqueiros, mas nós não enfrentamos o chefe deles. E o vídeo de agora é justamente pra enfrentá-lo. E você não acredita quem é, cara. É o Cleitão Bom de Guerra, bicho. Só que ele tá meio caidinho, velho. Acho que ele deu uma divorciada aí e a mulher levou tudo dele, cara. E muito provavelmente ele se afundou no crack. Mas sem enrolação, bora logo pro vídeo aí. Deixa o seu like. E eu tenho uma coisa aqui pra falar pra você, cara. Se você tá vendo esse vídeo agora, você tem 5 segundos para se inscrever nesse canal. Ou você será um corno manso. Bora pro vídeo aí. Se inscreve nesse canal e deixa a porra do like. Morreu mais um. Morreu mais outro. Outros dois, né? Morreu outro. E morreram... Ah, moleque. GG. Ih, ó o Cleitão aí, caralho. Caralho. É o Cleitão. Que doideira, mano. Ai. Ai. É um bicho. Que viagem. Como assim? Acho que ele vai detonar. Vamos sair de perto. Deixa eu ver. Não consigo acertar ele. Vamos ver se eu consigo stunar. Acho que não, hein. Não. Ele não stuna com a bomba. Então... Bora encerrar essa porcaria aqui. Bora tirar a raposinha de perto. Porque eu não quero que ela sofra dano. E bora encerrar o clube. Ó. O bicho é doidão, véi. Meteu uma rajada de... De bola de neve. E esse bicho é forte, hein. Ele tem 7k de armadura. Provavelmente ele tinha 8. Deve ter tirado 1k dele. O que é que eu vou fazer aqui? A coruja tá quebrando. Ai, que saca. Ela vai ter que consertar. Então... O negócio é usar a minigun aqui, cara. Tá quase morrendo, hein. Bora criar aqui uma discrição. Encerra. Ah, você é cegão, hein, véi. Fracote. Meteu outra bomba. Mano! Arcângel! Lança logo seus vídeos aí, véi. Eu preciso das estratégias pra vencer essas bostas. Eu tô noob nos combates. Faz tempo que eu jogo isso aqui. E aí? Tá quase morrendo, hein. Tá, o que que eu faço? Agora eu vou ter que matar esse bicho aqui. Porque ele não foi atrás. E o bicho vai atrás da gente. Pronto. Encerra. Fui curado. Morreu? Cleiton morreu, hein. Caralho! Olha essa bomba, viado. Você viu aquela bomba lá? Que sinistra, bicho. 415 XP pra mim. E pra raposa. E esses foram os nossos lucros. 777k de diesel. E um presente e uma bomba, sei lá o que. Que absurdo! Que canalhas! Mas uma coisa é certa. O Natal está em perigo em seu mundo. Espero que meu colega Papai Noel ainda esteja vivo. Mas até o encontrarmos, você terá que cumprir as responsabilidades dele. Eu? Como assim, cara? Eu não quero ser Papai Noel. Eu quero levar destruição. Eu não quero levar presente. Ah, o Papai Noel encomendou algumas fantasias especiais comigo. Elas são a chave de todo esse caso. Uma sai por apenas... Ah, safadinho. Já quer me ganhar dinheiro, hein. Não, esquece. Esquece isso. Seu mundo está claramente em apuros. A fantasia pode sair de graça. É o mínimo que eu posso fazer. Quer dizer que eu vou ter que fazer todo o trabalho sujo. E o mínimo que ele pode fazer é me dar a porcaria da fantasia de graça. Beleza. Oh, oh, oh. Excelente. Faça boas ações e receba presentes em agradecimento. É assim que você se torna um Papai Noel, Mestre. Beleza. Enquanto isso, vou começar a vender meus produtos aqui. Nem sinal do Papai Noel, mas as festas já estão chegando. Passe na minha loja, talvez você encontre algo legal. Que tal procurar? Bora lá. Ah, tem razão. O desaparecimento do Papai Noel tem tudo a ver com a gangue liderada pelo Peles Niksel. Peles Niksel, sei lá o que porreço. Conheço um ótimo rascreador, mas para trazê-lo até aqui você tem que decorar a árvore de Natal de novo. Eu aposto que o ótimo rascreador vai ser a raposa. E eu já tenho a raposa, por que eu não posso ir logo até o final? Bora ver. Tecnologia não é meu forte. Só sei que para os portais funcionarem é preciso enfeitar a árvore de Natal. Beleza. Você tem alguma decoração? A magia desta árvore de Natal só acontece com efeitos... Só acontece com efeitos especiais que as pessoas comuns guardam o ano todo em suas casas com amor e carinho. Infelizmente não se pode fazer isso em uma fábrica. Então eu tenho que fazer boas ações. Para receber as decorações como presente e agradecimento, rápido você precisa abrir o portal para o rascreador. Mãos à obra. Bora lá, mãos à obra. E é isso, meu brother. Acabamos com o sofrimento do Cleitinho, cara. O maluco estava tão fraco, mas tão fraco que se ele fosse um café, a gente tinha que empurrar ele para fora da garrafa. Puta que pariu, velho. E os próximos vídeos agora vai ser fazendo missões e provavelmente vão ser missões chatas pra caramba. Mas tem uma luz de esperança de que sejam boas missões, cara. E se forem boas missões vai dar um bom entretenimento aqui pra nós, né? Valeu, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta alguma coisa legal, cara. Ou você será um corno manso. Um corno da pior qualidade que existe, cara. Se inscreva no canal e você estará livre disso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.